Bom gente, é isso aí, infelizmente não deu certo, a vinda é assim né, você não ganha todas, não acerta todas, acho estranho porque estava aberto, não faz tanto tempo assim, foi em junho, estamos em dezembro, fechar, tem só uma passagem ali pequena, para o pessoal, para o peregrino né, que está fazendo o caminho da fé, então a pé está podendo passar, não sei se começou a vir muita gente de off-road aqui, ou coisa do tipo, não sei, mas algo aconteceu para passarem o cadeado lá, mas tudo bem, paciência, a vida segue e vamos para o próximo destino. Bom, acredito que aqui seja a entrada do morro lá das antenas, se eu não der na casa de ninguém né, mas eu pergunto, mas deve ser por aqui sim, vamos ver. Já já nós vamos descobrir. Porque as antenas estão bem aqui em cima, eu acho que são sim. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se a falta está fechado também, eu sei a casa de alguém, porque do jeito que eu estou com sorte, é o que falta. O lugar é legal, bonito. Tem hora que você não vê nada na frente. Vamos seguir. Vamos lá. É gostosa, bonita. Caminho legal, caminho legal. Tem uma casinha abandonada aqui. O povo faz casa aqui nesse meio. Puxa, que lugar bonito. Faz curva, hein? Sobe, desce, curva, sobe, desce, curva. O capim está alto aqui, passa pouco carro aqui, viu? Estrada sem saída. De novo fechado. Eita, estamos sem sorte mesmo, hein? Nossa! Gente, que frustrante. Que frustrante. Não chego em nenhum lugar que eu quero hoje. Segundo do dia. Bom, é duro lidar com frustração, né? Mas... Vamos voltar. Isso aí. Bom, pessoal. Fui até Fartura. Fartura peguei aqui os caminhos da fé. Que vai sair lá em Águas da Prata. E... E como foi frustrante as duas tentativas de ir em algum lugar. Então, resolvi dar uma passeada por aqui. Então, vamos ver onde que a gente... Que a gente acaba chegando por aqui. Só para não frustrar totalmente o dia, né? Fazer o quê? Aí, vamos curtindo o caminho da fé. Mais um pedaço. Esse pedaço eu não conhecia. Vamos ver. O que tiver de legal aqui, a gente vai... Vai filmar. Bom, achei uma placa lá. Mirante da Lajinha. Então, entrei nessa ladinha. Vamos ver onde que vai dar. E o quê que é esse mirante da Lajinha? Eu imagino que sejam as antenas que eu estava procurando. Mas vamos ver. Vamos descobrir. Alto estamos. Bem alto. Vamos ver o quê que é essa Lajinha. Vamos ver o quê que é essa Lajinha. Vamos ver o quê que é essa Lajinha. Bom, aqui é a subida para o mirante da Lajinha. Está escrito lá Torres. Subida bem... Subidinha bem... Pezinha bem barrendo. Esse pelo menos um dá certo. Se não tiver fechada, né? Vamos lá. Vamos sumindo. Pelo menos as antenas já estão perto. Alguém com uma Kombi aqui. Pessoal, estamos aqui no alto. Mas aparentemente não dá para ver nada. Tem muita antena aqui. Bastante antena. Bem alto, mas pela placa lá eu achei que ia ter alguma coisa. Uma casa aqui abandonada. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa de se mirando aqui que não está mirando nada. Gente, olha. Olha a zona de fio aqui. Olha. Quem entende alguma coisa aqui. Depois seu celular não funciona. Você não tem sinal. Aí você não sabe por que, né? Vamos ver aqui se dá para ver alguma coisa. Mato que está crescendo aqui. Não dá para ver nada. Vamos ver para cá. Dá para ver quase nada. Vamos para cá. Aqui é um barrancão. É isso aí que dá para ver. Que pena. Só tem o nome de mirante. Porque você não mira nada aqui. Nada. Mas está bom. Pelo menos está aberto. Aqui, mato, tampa tudo. Acho que era uma vista bem bonita se desse para ver tudo. Lá no fundo é São João da Boa Vista. Margem Grande do Sul fica para cá. E a chuva está vindo. Está vindo um pouco de chuva. Legal. Vamos ver o outro lado lá. A única coisa que dá para ver é que é alto. Bem alto. Isso aqui deve estar abandonado há quanto tempo. Vamos para o outro lado de cá. Vamos dar uma olhada. Tem uma pedra aqui. Vamos ver se a gente vem até aqui. É. Aquela cidade ali é Vargem Grande do Sul. Mas está bem abandonado, viu? Vamos fazer essa trilhazinha aqui. Vamos ver onde que a gente consegue ir nela aqui. As pedras aqui. E se a gente vê alguma coisa aqui melhor. Vamos ver. Vamos ver para cá. É bonito Tá mal cuidado, mas é bonito Porque se tem uma placa lá vendendo Como atrativo turístico Tinha que estar melhorzinho E aqui é o ponto mais Alto da região toda Por causa dessa quantidade de antenas Que vocês estão vendo aqui Legal Tá visto um para o outro TV cultura Essa antena aqui era Totalmente abandonada Esse é o retrato do governo A área abandonada Olha o mato Prédio abandonado Vai É isso aí Governo do Estado de São Paulo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.